Olá pessoal, aqui é o André Sugai. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa muito bacana aqui dentro do Adobe Photoshop 2020, que é o painel de Properties. Ele ganhou novas funções e ficou mais poderoso ainda. Então, para acessar esse painel, eu estou aqui com o Photoshop aberto, vou entrar aqui em Window e vou clicar aqui na opção Properties. Então, eu estou aqui com o painel de Properties aberto e a primeira coisa que eu achei muito interessante é que eu estou com esse documento aqui em branco, não tem nada nele, tenho só uma layer. Só que se eu abrir o painel de Properties assim, com o meu documento totalmente em branco, sem nenhum elemento selecionado, o que eu vou ver aqui é que eu tenho todas as propriedades do meu documento. E eu consigo alterar essas propriedades, por exemplo aqui, eu tenho aqui o fundo que está em branco, mas eu sei lá, por alguma razão eu quero jogar em preto. Alterei aqui, normalmente. Tem outras coisas aqui também, minha unidade de medida tem centímetros, eu poderia mudar para Pixels e ativar aqui as Hallers aqui em volta. Eu quero alterar para milímetros, alterei para milímetros, posso desativar as Hallers também. Linhas guia. Tenho aqui, ó, Image Size. Se eu tivesse com uma imagem, por exemplo, posso rotacionar a minha imagem, clicando aqui, cropar ela. E aí eu posso também alterar também, ó, eu estou aqui no formato Landscape, poderia mudar aqui para Retrato. Ele vai perguntar aqui, eu clico em Proceder, ó lá. Mudou facilmente aqui o que eu estava fazendo. É lógico que não é só isso, o painel de Properties tem várias outras coisas interessantes que a gente pode explorar, principalmente em questão de imagens. Então, se eu tiver uma imagem aplicada aqui, ele vai me dar várias outras opções interessantes. Eu criei esse quadrado aqui só para mostrar para vocês que o painel de Properties aqui, ó, já alterou, já me mostra outras opções. Então, para cada elemento que você tem dentro do seu documento, esse painel de Propriedades aqui de Properties, ele vai mudar. Então, é um painel que ficou muito bacana, recebeu muitas novidades. Então, vale a pena vocês abrirem um arquivo PSD qualquer aí que vocês tenham, que tenham muitas layers e começarem a brincar aqui com esse painel. Vocês vão ver que isso aqui vai economizar muito tempo de vocês aí no trabalho e vai oferecer muitos recursos aí que são atalhos que vocês antes precisavam acessar em inúmeras ferramentas para poder aplicar. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse recurso novo aqui. Espero que tenham gostado do vídeo também. Se vocês curtiram, por favor, deixe um joinha aí, compartilhe nas redes sociais, marque uns amigos. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube. O link para visitar o canal está aí na descrição do vídeo. E se você estiver vendo pelo YouTube e quiser conhecer a nossa fanpage, o link também está aí na descrição desse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado!